Olá, a sessão desta terça-feira teve mais de três horas de duração e com muito debate. Foram rejeitados por maioria dois requerimentos que solicitavam que projetos contendo a reforma da Previdência dos Servidores fossem discutidos no Conselho Deliberativo do FAPS, o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, para análise parecer. Também houve discussão entre os parlamentares sobre o parecer da Comissão de Ética, que pedia o arquivamento do processo disciplinar contra o vereador Zé D'Ambrós, do PSB. A medida terminou aprovada por maioria e a denúncia foi arquivada. Já no Acordo de Lideranças, o representante do projeto social Jiu-Jitsu na Escola, Vladimir Vieira, explicou como funciona o trabalho, que atende 62 crianças atualmente e os benefícios da prática do esporte. Em seguida, foi a vez do representante da União dos Ciclistas Caxienses, Rodrigo Guidini, falar sobre o terceiro desafio Pedal Caxias, que contou com 53 destinos e mais de 200 participantes. Ao todo, mais de 500 quilômetros foram pedalados. A gente te lembra que você pode conferir todos os detalhes no nosso telejornal, que vai ao ar todas as sextas-feiras. E na noite desta segunda, rolou a última solene do ano para homenagear o trabalho de duas décadas do ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Getúlio Paulo Demori. Proposta pelo vereador Alexandre Bortoludo, Progressistas, a homenagem foi uma forma de agradecer as lutas e conquistas de Demori na política caxiense. Amigos, familiares, vereadores da atual legislatura e ex-colegas de parlamento também estiveram prestigiando o momento. E a comunidade agora pode ter acesso a um material para a consulta do programa de regularização fundiária que está em andamento aqui no município. Isso porque a Comissão de Desenvolvimento Urbano, a Sedut, lança nesta quarta-feira a cartilha Esse Terreno é Meu, que explica o que é regularização fundiária, como ela ocorre em Caxias, como participar e muito mais. Você pode garantir o seu exemplar a partir das duas horas da tarde durante o lançamento aqui no plenário. Tchau, tchau.